Do Sul, eu renuncio a você. Pega! Você perdeu, Ladybug. Finalmente. A bola do cachorro. O Félix. Ele pegou o ioiô. O que quer dizer que ele está com os Miraculous? Finalmente vou realizar meu maior desejo. Ladybug, tenta ficar calma. Pensa. Deve ter um jeito de recuperar o seu ioiô. Tem. Se eu me transformar, e depois... Anda. É seguro aqui. Eu não sei mais. E se for uma armadilha? E se você for um Félix? Tem que confiar em mim uma vez. Então que seja essa vez. Ai, transformar. Depressa, Tiki. Ele não pode pegar todos os Miraculous. Por favor, que tenha sobrado alguns. Tem que ter alguns ainda. Relaxar. Bark, eu renuncio a você. Acabei. Tiki, transformar. Não. Não dobrou nenhum. Ladybug? Eu perdi.